Como assim? Felipe Coutinho ganhou uma cartinha futa especial e eu não sabia! 96 o menino Couto e agora passou a ser a minha nova caçada. Felipe Coutinho, você vai entrar pro time. E vamos começar com os capitães, olha só, temos o Eto'o aqui que é interessante. Não só o Eto'o, né? Como o Neymar também, mas eu vou de Eto'o apesar de... Talvez nem usar ele, né? Dá pra gente usar ele no ataque porque ele é apelão, mas assim, não tem a posição dele na tática. Enfim, rapaziada, estou de volta agora, assim, os vídeos estão atuais, tá? Eu tinha gravado um monte porque eu tive na Austrália convite da EA Sports para acompanhar o evento do EA Sports FC Mobile. Inclusive, hoje sai um vídeo sobre o evento, fica ligado, eu vou falar o que eu achei do jogo, quais são as novidades. E, mano, eu vou dar uma adiantadinha aqui pra vocês, tá? Eu tô curtindo bastante o EA FC Mobile, tá? Eu tô jogando no meu celular, eu tô com acesso a um beta e eu tenho gostado muito do jogo. Hoje, 6 horas da tarde, vem aqui no canal que vai ter um vídeo falando do evento, tá? Não percam, gente, não percam, porque tá chegando aí, 26 de setembro, o lançamento do jogo. Vai sair também o EA FC do console. Em breve também teremos vídeo aí falando sobre o EA FC de console, tá? Mais um pouquinho. É isso. Pelezinho. E aqui é a posição do Little Couto, né? Não veio o Little Couto agora, mas tudo bem, a gente vai continuar na caçada. E tem o Mbappé 99. Vocês viram ali também, né? Mbappé 99 também é o meu desejo. Mbappé e o menino Coutinho. Ataque agora, vamos com... Rapaz do céu, hein? A chuva de close. Então, Pelé, close, Pogba e Eto'o no banco. Por enquanto, nenhuma futz. Mano, será que... Opa, Rubem Neves. Nossa senhora, não conseguiu o Debruninho 99? Não lembro se consegui. Mas aqui veio o Rubem Neves, que tá bem apelão, hein? Tá bem apelãozinho esse Rubem Neves. Mas aí o Debruninho 98 é uma barbaridade, né? Como é que eu não vou escolher o homem, gente? Tem o Barella também, que eu gosto muito. Mas eu acho que eu vou de Debruninho. Apesar de ele ser mais lento que esses outros dois aqui. Mas ele ganha na finalização. O passe, ele empata com o Rubem Neves. Ele ganha na condução. Aí ele perde na defesa e no físico. Mas, cara, vamos de Debruninho 98. Poderia aparecer outro deles agora, hein? O Barella veio, mas esse Barella eu não vou pegar, não. Vem um 95, 87 só. Deixa ele de lado. Jetson Fernandes. Mais um futz aqui, nervosão. Português, brabo. Vem pra cá. Agora poderia vir o Rubem Neves de novo, Donnie. Uretschka. Rapaz, que meio campo é esse, gente? 98, 94, 96. E queremos o menino Coutinho. Vamos pra zaga. O Lúcio também ganhou uma cartinha 98. Também quero ela. Não sei se vocês viram, então eu não vou escolher ele. Eu vou pegar o Otamendi. Vamos ver se ele aparece agora ou no banco de reserva. Hum, tá bom. Vamos do argentino Medina, né? Dupla de zaga argentina. Medina e Otamendi. Na lateral esquerda. Aqui foi um pouco mais fraco agora, rapaziada. Já vai deixando o like aí, hein? Lateral direito. Nossa Senhora. Foi horrível também. As laterais estão fracas, mas a gente pode trocar mais pra frente. No gol, a gente deu sorte. Temos o De Gea, que daria um pontinho de entrosamento. Temos aqui Ter Stegen, que também daria um pontinho. E vamos de Ter Stegen. E assim a gente tem um time aí titular com 94 de classificação. O time tá forte, mas a gente precisa melhorar as laterais. Urgentemente. Bora pegar o Sommer. E não se esqueçam que vai rolar o sorteio do EAFC de console. Quando o jogo lançar, perto do lançamento, eu vou anunciar lá no meu Instagram. E vai rolar lá no meu Insta, como eu falei. Vai lá, tá? Lucas Desce Cordeiro. Inclusive, quem me segue lá, já viu algumas coisas que eu postei do evento que rolou na Austrália. Foi bem legal. Foram outros youtubers aí ao redor do mundo. Inclusive, do Brasil teve o Mu e também o pessoal do Banheirista, né? O Caio e o Vitor. E foi bem legal lá o evento. Olha esse Carvajal aqui, mano. Surreal. Mais um foots. Meu pai amado, que cartinha linda e boa, né, mano? Tem muita característica. Ele tem aqui o ritmo muito forte. Defesa física, condução e passe. Só finalização que é mais ou menos. E aí, ó, a gente conseguiu melhorar a lateral direita. Agora a gente já pode focar no Felipe Coutinho, tá? Já pode aparecer ele aqui, ó. Então, vamos. Coutinho, vem pro time. Bora, Coutinho aparece, mano. Não, não manda. Não manda o Vampire. Se a gente já tem o Pelé ali, a gente quer o Felipe Coutinho, mano. Se bem que eu nunca tirei mais que dois foots por time. Se eu conseguir, vai ser, tipo assim, recorde meu. E tá vindo os caras bem brabo, hein? Puskas também é bom. E o lateral esquerdo seria bom, né, Doni? A gente precisa de um lateralzinho esquerdo perdido, gente. Senão, a gente vai acabar com o Tagliafico. E o time tá muito bom pra gente rejeitar esse time aqui. Corona. Caramba, velho. Tô quase pegando o Martinelli e botando na esquerda. Deixa eu botar o Corona aqui. Vai, faltam só três cartas. Cara, a gente vai morrer com aquele lateral esquerdo ali, velho. Esse é o grande problema. A gente vai morrer com aquele cara. Vem o lateral esquerdo, pelo amor de Deus. Agora, última chance. A última chance. Caramba, veio o Messi. Veio o Dybala. E não veio o lateral esquerdo. Vou pegar o Dybalinha aqui, porque é tots. E é apelão. Olha, eu vou falar bem a ela pra vocês. Se a gente tivesse um lateral esquerdo melhor, eu acho que a gente faria 95 de classificação e bateria o recorde, tá? Porque o time ficou muito forte. Mas faltou, de fato, um lateral esquerdo, mano. Que pena. E não tem como eu rejeitar esse time aqui, porque ele tá muito bom, mano. Esse time aqui tá incrível. Eu vou ter que testar ele, gente. Ih, rapaziada. Era 95 de classificação. Mano, eu tô chocado que a gente bateu o recorde. Eu bati o recorde pro canal. 95 de classificação. O máximo que eu tinha conseguido era 94. Mesmo com o Tagliafico 81 no time titular, a gente bateu 95 de classificação. Que isso? A caçada do Coutinho deu sorte. Ele não veio mais... Só de falar o nome dele aqui, a gente foi pra 95 de classificação. Bate aí que é recorde. Deixa o like. Mano do céu, que coisa linda. Vou pegar esse treinador aqui que vai nos ajudar em entrosamento. E tá aqui o resumo histórico. 95 de classificação, rapaziada. Record de batida. Eu vou ter que testar esse time, como eu falei. A intenção hoje era montar mais de um time pra tentar o Coutinho, Mbappé ou Lúcio. Mas hoje a gente vai ter que testar esse time aqui. Rapaz, o cara tá com o Lúcio 98, capo de Vila, de Natalha. Ele conseguiu três... Que isso? Três foots, mano. Que time brabo. E eu feliz com o meu, né? Mas tudo bem. Meu Tagliafico aqui, coitado, velho. De Bruninho já vindo. Ó o Pelé. Ah, Pelézinho, ó. Calma que a bola é nossa, rapaziada. Boa, De Bruyne. Vai. Sobrou pra ele. Agora vamos ver esse contra-ataque aqui, mano. Boa. Ai, não. Cuidado. Boa bola no Pelé. Pelé. Pensei que ia dar. Mas bateu fraco. Carvajal marcando aqui. Vai, Carvajal. É tua. Boa. Boa jogada. Aí, passou. Caramba, mano. Nem eu esperava que a bole ia passar, velho. Ele veio pra cima. Boa. Marcação tá boa. Bulão. Aqui no meio. Tem que fazer. Vamos. O primeiro saiu. Close, mano. Fala dele. Fala dele. Goretzka. É o Goretzka, na verdade. Boa demais. Fala do meu Tagliafico, mano. Tá jogando bem. Tá jogando muito bem. De Bruyne. Tagliafico. Vai passar o Pogba. 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 Nossa. Nossa senhora. Senhor Pogba está aqui. Que isso. Que golaço, velho. Que golaço. Bom, o adversário já deu aquela fugida braba. Acabou desistindo. E a gente ganhou de 2x0 aqui, mano. No iniciozinho. 16 minutos só de jogo. A gente já deu uma amassada forte. Vamos lá. Pra mais uma partida. Oxe. Ataque brabo, hein. Quem é Ronaldo perto daquele Neuer ali? Quem é Ronaldo? Tô brincando, hein. Vamos ver, Bruyne. A gente vai procurando esse passinho aqui. Tá complicado. Bola pro Goretzka. Recebe Pogba. Pogba. Ai, quase, mano. Chegamos bem. Vamos lá. Tem um Goretzka aqui que é bom na cabeça. Passou perto. Ó, Ronaldo. Tem que fechar. Nossa. Como que não entrou, mano? Levei uma sorte agora que eu vou contar pra vocês. Pogba. Vai, faz o gol. Coisa linda, mano. Pogba fez uma jogadaça e o close. Teve uma calma que eu vou contar pra vocês, hein. Que isso, hein, close. Boa jogada. Cruzamento. Defesaça. Pega o tempo de reação, cara. Pega o tempo de reação, cara. Pega o tempo de reação, cara. Al Goretzka tentou. Ah, vai sobrar pra ele. E tem que ir atrás, hein. Tem que ir atrás, senão vai ser um gol no contra-ataque. Tá, Guilherme? Fica marcando o Ronaldo e vai dar ruim. Boa. Boa. Boa, Jetson. Vão encaixando o contra-ataque. Boa bola no Pelé, hein. Bola rápida. Pelézinho. Nossa, Pelézinho. Pelézinho. Pelézinho, ô. Dois. Dois. Continua avançando. Carvajal. Rapaz do céu. Quase que ele vai embora. Vai. Hum, Goretzka vai tentar. Ah, agora eu vou ficar com o goleiro. Boa jogada do Goretzka. Cruzamento. Nossa, que defesa, velho. Goretzka. Briga, briga, briga. Vai. Pogba. Nossa. Ficou com ele. Ai, ai, ai. Que falha. Pra fora. Boa bola. Ah, não, mano. Viajei demais. Nossa, perdi o gol. Agora que eu vou falar pra vocês, hein. Era só chutar. Ó, o Ronaldo ali, mano. Ixi. Não pode deixar o Ronaldo disparar. Ih, outro na frente. Tomamos. Cara, ele foi fominha. Do outro lado, tinha o jogador dele sozinho. Sorte a nossa. Boa jogada. Jogadaça. Perdeu. Meu Deus, o Goretzka merecia, mano. Merecia o Goretzka agora o gol, velho. Ai, ai, ai. E contra-ataque aberto. A defesa volta mal. Hum, consigo passe. Demos mole, né. O vacilei. Ele diminuiu. Ele tá vindo forte. Eu tenho que ficar ligado, mano. Porque ele já perdeu alguns gols ali incríveis. Meu time deu uma morrida forte, hein. Meu time deu uma morrida... Quase entreguei. Ronaldo Fenômeno. Olha isso. A bola tá sobrando pra ele, mano. Boa. Boa, Pogba. Boa bola. Ah, De Bruyne, mano. E chutar. O que você fez, filho? Eu apertei o botão de chute, mano. Caramba, velho. Ele dominou diferente. Era pra ele ter chutado essa bola, mano. Que triste. Pelézinho. Pelé. Boa, Pogba. Pogba. O que é isso? Pogba. Ah, tem que fazer esse gol, velho. Tem que fazer esse gol. Era esse o meu medo. O Azaga tá bem, mano. Final de jogo. Nossa, o adversário não conseguiu virar, mas foi um jogo pegado, tá? A gente perdeu muito gol. Ele também perdeu bastante gol. O melhor da partida foi o close com 8,5. Só pra vocês terem uma ideia, mas foi um jogo pegado, né? Mas olha só, foi pegado, mas nem tanto, né? 15 finalizações contra 5. É que, sei lá, na minha cabeça ele tinha até chutado mais. Chegado com perigo. Ele chegou algumas vezes com perigo, mas a gente chegou muito mais. Essa é a verdade. Vou acabar por aqui, mas agora virou obsessão. Felipe Coutinho, 95, 96. Mbappé, 99. E Lúcio, 98. Ah, e mais uma coisa. Batemos o recorde e conseguimos 95 de classificação. Que que é isso, hein? Tamo junto e até o próximo vídeo.